Três assaltos foram registrados aqui em Três Lagos de quarta para quinta-feira Os autores dos roubos agora estão com a polícia, veja Polícia Militar atendeu três ocorrências de assalto entre a noite desta quarta e a madrugada desta quinta-feira O primeiro assalto registrado foi na rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Jardim Maristela Duas mulheres que voltavam no trabalho ligaram para a Polícia Militar por volta das 22 horas Informando que teriam sido abordadas por três homens que estariam em um carro, de cor vermelha Os homens, com uma arma em mãos, anunciaram o assalto tomando as bolsas das vítimas e os celulares Eles fugiram no sentido Novo Oeste A Polícia Militar fez rondas pela região, mas não localizaram os suspeitos Minutos depois, a Polícia Militar foi informada de que uma mulher que estaria transitando pela avenida Advogado Rosário Congro, na área central próxima ao Hospital Auxiliadora Teria sido abordada por três homens que estavam em um carro vermelho E eles teriam anunciado o assalto e de posse de uma arma de fogo roubada a bolsa da vítima Os policiais de posse da numeração da placa do veículo conseguiram identificar o proprietário e foram até a residência dele No local, o pai de um dos suspeitos informou que o filho é problemático com drogas e está cometendo diversos crimes E informou aonde o filho estaria Os policiais se deslocaram até a rua Yamaguchi Canquide, no bairro Guanabara Aonde encontrou o carro com os dois suspeitos Ao ser indagado pelos policiais, eles confessaram que teriam cometido os crimes E revelaram que os produtos roubados estariam dentro da residência No local, os policiais encontraram bolsas, carteiras, celulares, entre outros objetos das vítimas que foram furtados Na casa de um dos suspeitos, os policiais encontraram 48 gramas de maconha, 28 gramas de crack Além de R$ 200,00 em dinheiro, oriundos da venda do entorpecente O homem de 37 anos foi preso em flagrante por assalto e ameaça O de 27 foi preso por assalto, ameaça e tráfico de drogas No momento que os policiais registravam o boletim de ocorrência e indagou a dupla do terceiro envolvido Eles se informaram que teria deixado ele no bairro Nova Três Lagoas E não sabia onde era a casa que ele morava Na DEPAC, os policiais foram informados de que um homem teria entrado em um hotel No bairro Sete Sul e anunciado um assalto A força tática foi até o local e em conversa com a funcionária do hotel Foi informado que um homem chegou a pé, pediu um copo de água E logo em seguida anunciou o assalto simulando estar armado A mulher, com medo, acabou entregando R$ 40,00 ao criminoso De posse das imagens de circuito interno, os policiais levaram a dupla Que reconheceu como aquele homem, sendo integrante do trio Que promoveu um verdadeiro arrastão de assaltos entre as lagoas A dupla que foi presa em flagrante, após serem ouvidos na delegacia Foram levados para o presídio de segurança média Agora a polícia civil tenta identificar o terceiro envolvido Para prendê-lo ainda no período de flagrante E assim levá-lo para a justiça para que ele permaneça preso pelo crime cometido